Bom, salvei. Vamos procurar uma trilha também no Audioblocks. Eu quero uma... Corporate. Tem umas bem coxinhas. Corporate. Ódio. Eu quero só music. Vamos ver o que é essa aqui. Ai, que coisa. Olha lá. Vamos ver essa outra. Inspiring. Pronto. Essa aqui. Trilhazinha Koshavski. De vídeo do YouTube. Então, a gente vem. Mesmo esquema. Arrasta. Ele vai gerar. Vai criar. Vai ficar até interessante. Porque se você... Vamos mutar aqui. Olha que legal que vai ficar. Você consegue perceber visualmente que tem o... Explode. Aqui. E aí, depois vai entrar a trilha que também está vindo de um fade. Então, vai ficar legal. Ouve só com o efeito e a música. Interessante. Só a vinheta. Com a voz. Como montar um podcast. E aí, eu vou começar a falar depois. Certo? É bom dar um cabelinho de espaço aqui. Para não ficar uma coisa... Como montar um podcast. Olha só. Fica confuso. Porque quando a gente está vendo assim. Quando a gente está percebendo como é a montagem do Reaper todo. Fica muito lógico. A gente fala. Legal. Agora vai entrar a voz. Eu sei. Só que o problema é que quem está ouvindo o podcast. Cara, não está sabendo o que está acontecendo. Então, de repente, toma um susto. Acabou a vinheta. Já entra a coisa falando. É muito complicado. Então, vamos deixar um espacinho. E vamos... Colocar a voz. Vamos ver como é que está até agora. Como montar um podcast. Olá, eu sou o Maestro Biri. E eu estou aqui nessa live. Que chama-se Como montar um podcast. A trilha, obviamente, está alta para a Dedell. Se não consegue, eu vejo que eu estou falando direito. Então, o que eu faço? Em vez de eu... Tem vários jeitos de você fazer essa automação. De você baixar volume e nada. Baixar volume. Você pode vir aqui no Trim. Você clica Trim. Você vem aqui. Seleciona o volume. E aí você vai botãozinho para botãozinho. Vai criando pontos para baixar, subir. Você pode fazer isso automático. Você pode botar para gravar. Se você coloca aqui, por exemplo, o volume. Ele vai criar um outro canal. Que é só o monitoramento do volume. E aí, se você clicar com o mouse direito aqui. Você vem em Write. E toda vez que você mexer no botão do volume. Aqui. Ele vai automatizar isso. Mas não é isso que eu quero fazer. É para fazer um jeito muito mais fácil. Que adianta bastante. Eu venho aqui na trilha. Aqui nesse ponto. Onde eu começo a falar aqui em cima. Eu venho na trilha e clico em S. E aí eu baixo só esse lado da trilha. Que é onde eu estou falando. Só que vai ficar toscão. Porque está a trilha muito alta. De repente ela fica muito baixa. Vou ver aí. Olá, eu sou o Maestro Billy. E eu estou aqui. Nem parece que está tosco. Mas está tosco. Se você tirar a minha voz. Ouve como é que fica ridículo. Um podcast. Né? E aí o que você faz? Você faz aquele negócio. Que você fez aqui na voz. O tal do crossfade. Você clica aqui. Aqui. E simplesmente faz assim. Porque a trilha vai estar alta. Olá, eu sou o Maestro Billy. Vamos ver? Melhor. Vamos ouvir. Como montar um podcast. Olá, eu sou o Maestro Billy. E eu estou aqui nessa live. Que chama-se Como montar um podcast. Vou dar dicas. Vou explicar como se faz. E agora eu estou gravando. Para vocês entenderem como se grava no Reaper. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Vamos terminar só com a trilha. Não vamos fazer vinheta de saída. Então vamos só colocar a trilha. Senão vai dar tempo de ver quem está comentando. Enfim. Daqui a pouco eu vou responder. Não rasgue seus cupons. Daqui a pouco eu estou aí. Vamos só ouvir a trilha. Solo. Aqui é um ponto. Olha a música. Vai contando de quatro em quatro. Um, dois, três, quatro, um. E é justamente onde está acabando aqui. Vamos ver como é que é o fim da música. Espero que a música... Eu não ouvi a música inteira. Estou arriscando a não ter final. Eu posso me ferrar. Ah, não tem. O Spink pode até ser aqui. Deixa eu ver. Olha, fica bonito. Vai ser melhor terminar aqui. É visual, né? Você consegue perceber que tem umas baixadas aqui no meio. E tem o finalzinho. No finalzinho eu acho que não tem batida. Vai ficar esquisito. É. Então vai ter que ser aqui mesmo. Pronto. Aí eu vou dar um fade. Vai ficar lindo. Eu venho aqui. S de novo. Delete. Esse meio todo. E aí o que você faz? Você vem aqui, ó. Seleciona ele. Ctrl ou Command X, né? Você está no PC ou você está no Mac. Aqui no meu caso aqui é Command X. Aí eu venho e eu marco aqui. Aquele lugar que eu fiz o corte. E eu só dou um Ctrl V. Ele colocou... Exatamente naquele meu ponto que eu fiz o primeiro corte. Então vai ficar assim, ó. Grava no Reaper. Pronto. Mas vou terminar aqui. Delerta. Fade. Se eu quiser ainda, eu posso vir aqui. Vai ficar até mais bacana. Quer ver, ó. Deixa eu fechar aqui. Ele vai terminar assim, tá? Menos. Porque tem uma restinha do solo. Ok. Vamos ver como é que ficou com a voz. Verem como se grava no Reaper. Até daqui a pouco. Você vai, obviamente, aumentar um pouquinho. Fazer aquele... Mas é bem micro mesmo. Porque você não sabe em que ponto está a música lá na frente que você fez o corte, né? Então verem como se grava no Reaper. Até daqui a pouco. Eu posso até... Pra ficar até mais legal. Eu venho aqui, ó. Vou dar um Ctrl S. Junto um pouquinho aqui. Junto um pouquinho. E até junto um pouquinho aqui. Mas bem pouco. Só pra dar o tempo da virada aqui. Até daqui a pouco. E aí, você pode fazer assim, ó. Você vem aqui. Arrasta ele pra baixo. Que é um canal novo. Dá um fade. Dá um fade. E coloca um reverb aqui também. All plugins. Vamos achar um reverb qualquer. Qual é que eu gosto? Ah, o reverb não. Vai, tá bom. Reverb. Reverb. Vou botar o sitverbo. Vou baixar o at dele lá pra baixo. Acho que a gente já sabe que ele é barulhento. Vamos ouvir só o finalzinho. Um pouco. Ó. Percebeu que tem uma sobrinha, né? Bacana. Então vai ser assim. Aqui. Vamos ver como é que ficou o nosso podcast de hoje. Como montar um podcast. Olá, eu sou o Maestro Billy e eu tô aqui nessa live que chama-se Como montar um podcast. Vou dar dicas, vou explicar como se faz e agora eu tô gravando pra vocês entenderem como se grava no Reaper. Até daqui a pouco. Pronto. Teu podcast tá pronto. Ele tem 17 segundos, quase, acho que é 18. E aí o que você vai fazer? Vamos mixar certinho pra não fazer mal feito. O que você vai fazer?